Melhor frear, né? Era pra lá? Era. Nossa. Oh, oh. Eu acho que a câmera não está valorizando a sua beleza. Precisamos de uma câmera para uma iluminação melhor. Eu vou tentar ver. Tamo junto. Valeu pela dica. Eu vou tentar ver uma manhã. Essa aqui já era ruim. Eu fui inventar de cuspir nela e agora ela está esfumaçada. Não volta. Já limpei, já fiz de tudo. Dono da Dutra, transitando em todas as faixas. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Cara, não é fácil dirigir, galera. Não é fácil. Parece que é fácil, mas não é não. Oh, oh. Já já vou poder entregar. Apareceu uma mensagem ali falando que o cliente está esperando, né? O cliente está esperando, né? Calma, pô. Já já vou chegar, já. Ixi. Eu acho que eu fechei o carro ali atrás. Oh, oh. Tudo certinho? Escovar os dentes às vezes é uma boa ideia. Não, eu escovo. Não, não. Escovo, pô. Escovo. Eu escovo certinho. Eu e o Limea... Eu e o Limea até conversa sobre isso para escovar certinho. Dois para a direita, dois para a esquerda. E vamos fazer a nossa primeira entrega de volante, galera. Nossa primeira entrega. Oh, oh. Não, não, não. Freia, 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 freia. Meu amigo. Oh, oh. Deixa eu olhar para ver se eu posso virar. Ah, posso. Por que não está andando? Espera aí, espera aí. Ué, morreu o carro? Morreu, morreu. Porque você cuspiu na câmera. Tem filme hoje? Porque eu xinguei um leão. Oh, oh. Oh, vou freiar, né? Agora freio. Ah, era ali, né? Salve, lindinha. Tamo junto. Tamo. Só que você tentando um mau exemplo para a galera dirigindo totalmente alcoolizado e alvo. Nada, nada. Não faço isso não. G, 3, X, 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 X. Espera aí. É mais fácil dar ré, né? Acho que é mais fácil dar ré, galera. Espera aí. Lindinho, lindinho. É verdade que você não vai para o Paraguai, porque tem medo de avião? Posso te ajudar? Pode. Veja o canal do YouTube Aviões e Músicas. Aviões e Músicas. O Brasil quer esse encontro entre você e a Yaya. PS. Limpa a câmera. Ela ainda está suja de sementes. Que sementes que, cara? Lindinho. Você xingou o Leandro Proed? Então realmente entrou para o mundo das drogas, e não tem mais recuperação. Digitem F no chato. Não, não. Não xingui. Porque quando olhamos para cima, não conseguimos por a língua para fora. Não sei. Consegue sim, mano. Sim. Ó, ó. Não sei. Um índio passe para arranhar os dentes. Mas eu no seu lugar me colocaria de novo. Sem medo. Pois o nome é pras Bushes. Oh, 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 oh. Uhul! É, é virado, né? É, virado, né? Pera aí, tá caindo isso aqui, ó Tá indo pra baixo, ó Deixa eu apertar, pera aí Eu não sei onde tá a peça Ó, ó Calma, só vai, só vai Tá ali, ó Meu, aí, aí, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, galera Eu não posso errar agora, ó Pra que lado que eu tenho que virar, ó? Se eu virar pra esse Eu acho que é pra esse mesmo Não, não era Era pra esquerda Ó, ó Enter na luz verde? Ah, vou dar o enter mesmo lá Vou tentar a última vez e vou dar o enter mesmo Entendi o que vocês falaram Na luz verde, entendi Olha lá, ó Quase, ó Quase vai, ó Mas olha o jeito que ele dobra Olha lá Pera Ah, agora vai Esse aqui é mais fácil É isso Ah, aqui eu ponho, galera Aqui eu ponho Relaxa Aqui eu coloco, galera Pera aí Rota 262 Os originais Opa Aqui eu ponho, galera Relaxa Ó Não foi Não foi Foi Foi, foi Eu só preciso voltar um pouco Um abraço Um abraço Pessoal da 26 da morte E Uma bela apresentação Falou o pé O dedinho ali, migal Ficou Ficou tarde galera, ficou tarde, entreguei muito tarde, olha aí galera, olha o que aconteceu galera, infelizmente o seu caminhão foi vendido por causa de sua dívida de longa data, veja os e-mail para mais informação, perdi meu caminhão rosa galera, oh oh